Fala galera, eu estou aqui em uma das plantas do grupo Estelantes, onde está sendo concebido o novo Citroën C3. Um carro pensado e criado para o mercado da América do Sul. A Citroën escutou o cliente e olha só, o resultado final foi bem bacana. Erika, um prazer estar com você aqui. Prazer todo mundo. Você ligada à área da qualidade, o olhar da Erika com relação à qualidade, na verdade, é o olhar do cliente aqui dentro da fábrica. A gente vem desenvolvendo essas peças já desde o início da produção desse carro. Então a gente vem construindo ao longo do tempo e chegamos nesse resultado. Um carro alto, compacto, um carro tão bonito que foi feito para todas as idades. E agora você vai me dizer se o carro está ok ou não? Eu te afirmo que o carro está ok. Vamos dar uma volta nele? Vamos embora. Tem muita mão sua aqui, muita mão de colaboradores. Motivo de orgulho para todo o time da América do Sul, né? Sem dúvida nenhuma. Esse carro foi construído para a América do Sul. Os nossos fornecedores locais. Então isso ajuda muito na produção do veículo. Milhares de quilômetros você dirigindo esse carro, né? Vários quilômetros. E o que você está achando aí do lado? Não. Ele é um carro muito grande, confortável, cheio de tecnologia. Por ser um carro alto, então a gente não sente muito o impacto dele nos obstáculos. Mas eu queria estar dirigindo. Vamos trocar então. Vamos. Vem pra cá.